E nós voltamos com mais um bloco do programa Companhia do Esporte, dessa vez para falar de um dos parceiros do nosso programa, o clube Ponta Lagoa. Ponta Lagoa que encerrou no último final de semana a sua temporada oficial de campeonatos de futebol suíço. É claro, o evento não aconteceu dentro de campo, mas sim fora dele. Na sede urbana aconteceu o jantar de confraternização e também a premiação aos melhores da temporada de 2018 e a gente foi lá para conferir. Oficialmente a temporada de campeonatos do clube Ponta Lagoa está encerrada. O sábado passado foi dia de comemorar e desfrutar com a família todo o resultado da temporada de 2018. O salão da sede urbana ficou tomado pelos peladeiros de plantão e seus familiares. Um momento social, um momento solene, um momento de premiar os melhores do ano. Troféus e medalhas para os times que ficaram na parte de cima de cada uma das três categorias disputadas, no primeiro e segundo semestre. Além disso, artilheiros, goleiros menos vazados, os indicados para a seleção dos três campeonatos, também receberam premiação. Um ano para se comemorar o crescimento e fortalecimento do futebol suíço do clube Ponta Lagoa. Reconhecidos publicamente pelo diretor de esportes, Moacir Cocemba. A gente fica bastante contente como diretoria de poder proporcionar aos associados, em primeiro lugar, um parque esportivo para a prática do futebol principalmente. Hoje, com certeza, um dos melhores de Ponta Grossa. No ano passado, nós investimos bastante na infraestrutura, melhoramos toda a drenagem dos campos. Então, nossos campos hoje são de primeira qualidade. A gente fica contente que o associado dê a contrapartida participando dos torneios. Hoje, nós temos, com certeza, entre pessoas que participam dos campeonatos e peladeiros, quase 400 associados participando dos campeonatos. Então, isso para o clube é bastante gratificante. Isso faz com que os diretores tenham ânimo em trabalhar e o clube tenham ânimo em investir nesse departamento. Hoje, o clube também está se tornando parceiro no esporte em Ponta Grossa. O que você tem que falar sobre isso? Com certeza, veja, o clube, tendo essas atividades no esporte de recriação, ele acaba influenciando bastante para que atletas de alto nível possam surgir em todas as modalidades do nosso clube e possam despontar no cenário do esporte em Ponta Grossa. Parabéns pelo campeonato. Que o ano que vem seja melhor ainda. A gente vê um crescimento também de equipes e tudo mais. Com certeza. Eu que já participo da diretoria há 31 anos, eu venho acompanhando desde os tempos de Clube da Lagoa, que era tudo muito difícil, nós tínhamos apenas um campo, poucos times participando. A gente vê hoje essa grande festa que o clube consegue proporcionar com a alegria de todos esses pessoal e cada vez participando mais, tenho certeza que no ano que vem nós teremos muito mais participantes. Um dos diretores do futebol, Pedro Hartmann, elogia o número de participantes da competição desse ano. Ele destaca a evolução técnica das equipes e, ao mesmo tempo, adianta que mudanças podem acontecer no próximo ano. Esse campeonato em relação ao ano passado, nós tivemos uma evolução em número de times e isso nos deixou muito gratos pela participação e muito mais gratos pela inovação que teve de atletas, novos atletas, pessoal vindo para o clube para disputar o campeonato. Legal. A fórmula de disputa, Pedro, ela foi diferenciada esse ano. Qual que é a sua avaliação? Você acha que mudou? Ficou legal? É, foi uma tentativa. Até que foi, assim, em termos que a gente planejou, foi para fazer uma festa só no final de ano mesmo. Só que foi bastante desgastante, dois turnos. Teve times aí que não conseguiram chegar ao final, então nós vamos ter que repensar alguma coisa para o próximo ano. Então, para o próximo ano, talvez mude um pouquinho essa fórmula? Eu acho que vamos ter que mudar para um turno, talvez turno e retorno, com série ouro e série prata de novo. É pensando no associado, né? Que não consegue, talvez, vir desde o início do ano até o final do ano, seguir numa linha do campeonato, né? Em questão do nível técnico, Pedro, vem melhorando? Como que você vê? É, o nível técnico é indiscutível nos últimos anos, né? A evolução que teve e, principalmente, os times que estão na ponta da tabela, são times muito qualificados e todos os times estão buscando uma melhoria para chegar nesse nível dessas equipes aí. Legal, obrigada, Pedro. Parabéns pelo campeonato realizado por vocês. Obrigado. Eu que agradeço a companhia de vocês durante o ano e o Benhur também, né? Pelas imagens e aquelas brincadeiras, isso faz uma grande diferença para a gente. O professor China foi o coordenador técnico dos campeonatos. Ele ressalta o nível de colaboração dos atletas e que as mudanças para 2019 estão nas mãos dos próprios associados. Olha, ação positiva, né? Eu acredito assim que a diretoria conseguiu organizar uma competição onde teve um grande envolvimento dos associados, né? Tivemos aí 34 equipes participando durante toda a temporada. É uma temporada dividida em dois semestres, né? E depois a fase final juntando os melhores ranqueados dos semestres, né? Então, avaliação positiva. A gente acredita que o campeonato vem crescendo, né? A cada ano vem aumentando o número de equipes, aumentando o número de praticantes. E o mais importante é esse momento de integração de toda a comunidade social do clube. A gente espera que o ano que vem aumente o número de equipes e que continue essa integração maravilhosa que está acontecendo aí. Quanto ao nível técnico, China, dos anos anteriores para cá, o que você tem a falar? Esse ano a gente teve uma alteração na faixa etária dos campeonatos, né? E isso ajudou muito nesse aumento do número de equipes e aumentar o equilíbrio entre os atletas. Então, a gente tem uma mescla de idades ali dos 40 anos, dos 30 anos. A gente conseguiu fazer isso no Master, no Misto, né? Conseguiu fazer esse equilíbrio, né? Teve um destaque maior para a equipe do Jean, que acabou levando, mas as outras equipes também foram muito competitivas. A gente teve bons jogos, né? Surgindo atletas novos aí na equipe do Piratas, na equipe do próprio Fantasma, da equipe do Piratas, do Fantasma. Tivemos uma equipe dos Galizé, que entrou esse ano, com o semestre, que veio com muitos meninos novos. E isso é o futuro do clube. Eu acredito que o Ponta Lagoa está no caminho certo. A gente espera que continue crescendo. Projeto para o ano que vem, China. Questão do campeonato, e sim, forma de disputa. Pretende continuar, vai ver com a direção, como que funciona. Na verdade, agora, a diretoria, no mês de janeiro, se reúne novamente, faz a conversa para lançar a competição. E a forma de disputa, quem decide, são os associados no arbitral técnico. Existe uma conversa para tentar iniciar um pouco mais cedo esse ano. No próximo ano, esse ano iniciou depois do carnaval, na metade de março. Então, acabou ficando muito próximo às datas de final agora. Então, a ideia é iniciar um pouquinho mais cedo, mas tudo é decidido pelo associado, no arbitral. O associado decide, a diretoria só lança a ideia. A gente espera que, né, fazer esse assessoramento para a diretoria e tentar que o campeonato continue crescendo. O Jean Gemade foi o grande premiado da noite. Formado por ótimos jogadores e orientados pelo seu João, o Jean Gemade foi o campeão nas três categorias do futebol suíço do clube Ponta Lagoa. Agora, o momento é de uma peladinha para descontrair. Renovar energias para encarar um 2019 que promete muito futebol. Um agradecimento todo especial ao Clube Ponta Lagoa pela parceria do ano de 2018, em especial aos peladeiros, aqueles que participam dos campeonatos de futebol suíço do clube. Competição que tem crescido assustadoramente nos últimos anos, com a participação e crescimento de nível técnico, de qualidade das equipes, de número de jogadores, e realmente tem feito uma diferença muito grande. E nada mais justo do que fazer um encerramento em alto estilo, como esse que aconteceu nesse final de semana, lá na sede urbana. Parabéns aí ao Pedro Hartmann, também ao Ricardo Cavanhari, enfim, a todo o departamento de esportes do clube Ponta Lagoa, pela realização e também concretização de mais um evento de sucesso.